Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Vamos, nesse passo a passo, fazer aquele sabão de coco, aquele sabão branquinho, muito maravilhoso, para poder lavar a sua roupa branca, alvejar o seu cano de prato. É isso que vamos fazer nesse passo a passo agora. Nós, da Casa do Sabão, estamos entregando conhecimento. Vamos lá? Colocando a mão na massa. Então está aqui o nosso balde, já preparada a nossa forma. Vou estar colocando o quilo da soda e adicionando os dois litros de água e vou levar lá para fora, para poder não soltar aqui dentro o gás da soda. Agora os dois litros de água. Enquanto você está despejando, enquanto você não mexe com ela, está tranquilo. A hora que você coloca a espátula nela, sobra o gás. Eu levo lá para fora e já volto com vocês para nós poder dar sequência. Está aí, já derreteu toda a nossa soda. Já evaporou aquele gás. Agora nós vamos adicionar aqui agora o 200 ml do leite de coco. Aqui não precisa mexer ainda não. 200 ml do leite de coco. E agora nós já vamos acrescentar já. Colocar já as duas colheres do... Ou melhor dizendo, 20 gramas do bicarbonato. Com a barrilha. Com o poder de limpeza e ajuda a clarear mais o sabão. E agora já mexendo, nós vamos estar adicionando os 5 litros de óleo. Coloquei tudo em uma vasilha, para não precisar ficar abrindo um por um. A forma já está aqui do lado. Você já está percebendo que a forma já está aqui do lado. Está aí o 5 litros. Agora é só mexer. Até ele dar o ponto de estar colocando ele na forma. O nosso sabão de coco em barra. Esse sabão eu vendo ele bastante. Aqui o pessoal gosta de lavar pano de prato com ele. Para clarear roupas brancas. Porque ele clareia mesmo. Ele limpa. O poder de limpeza bem forte. E esse sabão ele fica bem clarinho. Ele fica bem branquinho. Ele acaba de fazer a secagem dele. Aí se você quiser acrescentar a essência de coco, pode estar acrescentando a essência de coco. Pode estar acrescentando de 50 a 100 milhão da essência de coco. Aí ele fica com o cheiro do coco mais gostoso ainda. O negócio é isso aí. Porque você vai aprendendo, você pode brincar com as receitas. Se você quiser fazer ele com a metade de uma cor, metade de coco, a outra metade de outra coisa. Você pode fazer. Aí você pode brincar com essa boaba. Como eu faço isso? Você faz. Depois você bate. Você separa a metade. Coloca o corante. Você faz a metade da receita. Aí você coloca o corante e despeja na forma. Deixa ela firmar. Você vê que ela endureceu. Ou você faz a outra metade da receita e despeja por cima. Fica metade de uma cor e metade da outra. Para andar mais rápido um pouquinho, eu vou colocar o batedor com o motorzinho. Já volto com vocês. Olha, está ficando bem pastoso. Já está ficando o ponto da gente despejar ele na forma. Aqui já está bem pastoso. Batei mais uns minutinhos. Já vou estar adicionando ele na forma. E aí é só ver. E aí deu um nó. Olha, já bem pastoso. Muito bom. A forma. Feijar aqui. Já está pegando. Agora amanhã. Volto com você. Para mostrar o nosso sabão de coco. Embarco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí o nosso sabão de coco, fez a secagem de uma noite, de ontem para hoje. Olha que clarinho, ele vai clarear bem mais ainda, porque ele está molhado, vai clarear bem mais ainda. Vou estar tirando ele da forma agora e vou estar mostrando para você o resultado do nosso sabão de coco. Aí, depois de soltar os arames, vou dar uma dica para você aqui. Ah, para soltar a cola, o silicone que a gente passa. É simples, só você passar a faca assim. Você passa a faca assim nos canos. A faca corta, o silicone, você vai empurrar assim, ele vai soltar. Soltou. E olha aí. Olha o resultado do nosso sabão de coco. Agora você vai passar, você pode ser uma faca, pode ser uma espátula, né? Olha, para poder soltar. Você vai passar, passa bem forçando assim para a beirada, para o lado da madeira, para não... Para não danificar. Olha, você viu como ela quis entrar um pouco para cá? Tem que forçar ela para lá. Para não estragar. Para não estragar a barra do sabão. Olha, foi assim que eu vou passar aqui por baixo. Por isso que eu deixo uma parte dela aberta, para facilitar para fazer isso. Para poder estar passando a faquinha ou a espada. Agora é só virar ela assim, ela vai soltar. Soltar a barra inteira do sabão. Está aí. Soltou. A barra inteira do sabão. Olha que maravilha. Olha que coisa mais linda. Aqui é, ficou a nossa... Aqui ele está bem macio ainda. Você tem que mexer com ele, tem que pegar ele com cuidado para não quebrar. E aproveitar que ele está macio, levar ele para o pote. Para poder... Estar fazendo o pote dele, cortando as barras. Então está aí a nossa barrona de sabão, de coco. Está bem macia ainda. Por isso que eu estou com ela apoiada sobre a mesa. Para ela poder não quebrar. Agora é só deixar ela secar um pouco. Deixar ela firmar mais um pouco, para me levar ela para o corte. É aí. Esse é o nosso sabão de coco. Tem um poder de limpeza muito maravilhoso. Ficou então mais um passo a passo para a nossa jornada na casa do sabão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.